As sanções, vamos continuar acompanhando por aqui para levar para você informação, mas agora a gente vai direto à Ucrânia, eu já agradeço aqui a participação do Bruno Camarão, está de volta aqui no Expresso Band News, porque vamos falar com o jogador de futebol brasileiro, Rodrigo Albatroz, que está por lá, está há seis meses na Ucrânia e vivendo na pele, né Camarão, essa realidade, já agradeço ao Rodrigo que apareceu aqui ao nosso lado na live. Tudo bem, Thaís, Frumento? Vamos nessa, Rodrigo, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do cenário que você está vendo por aí, onde você está, eu vejo que você está em uma área fechada, está em segurança, o que você conta para a gente do presente momento? Olá, olá, olá pessoal, boa tarde pessoal da Band News, bom, no momento aqui, hoje, está onde eu estou, está um pouquinho mais tenso, mas eu vim para uma área mais segura, eu estava morando em Raikif, que é bem ao leste, há pouca, uma hora, em média, com a fronteira com a Rússia e ontem, acordando, acordei cinco horas da manhã com as bombas e, depois de alguns minutos, tentando assimilar, recebi a ligação do treinador pedindo para sair correndo e aí entrei no carro, que eu estava na casa com a minha namorada e vim para a casa da avó dela, aquela ucraniana, a duas horas de Raikif, mais ao centro da Ucrânia. E, onde eu estou, está bem tranquilo, porque é afastado, não tem nada perto e só, de vez em quando, tem algum movimento de tanque e carros passando em alta velocidade, tentando ir para a oeste da Ucrânia. E, agora, hoje, que tocou a serena algumas vezes, deixou a gente um pouco tenso, sempre que passa um avião, a gente escuta ou algum barulho que seja um pouco mais forte, a gente já fica assustado, porque eu estou com a minha namorada, a mãe dela e a avó dela, mas estou bem seguro. Ainda tem brasileiros lá, que estavam no mesmo time que eu, em Raikif, e a situação lá é tão ruim quanto em Kiev. Rodrigo, você cita, né, a sua esposa, a sua sogra, elas são ucranianas, vocês se conheceram exatamente aí ou não? É a família que você carregou aqui mesmo, no Brasil? Não, isso, eu conheci aqui, assim que cheguei, e ela já é modelo, já morei em Milão, a gente fala português, e aí acabei conhecendo aqui, e morei bastante tempo na Letônia, também ao leste do Europeu, mas na União Europeia, e depois vim para cá, e aí acabei conhecendo elas, e foi muito bom, mas ao mesmo tempo deixa a gente agoniado, né, porque a situação para eles, assim, para mim, é complicada, mas eu sei que eu consigo sair, e depois que eu sair, eu tenho outros lugares para ir, mas aqui sempre será a casa dela, e para se separar da família, antes mesmo do Bombardier, ela já estava chorando muito, porque um dia antes do Bombardier na noite anterior, o governo, de tarde, o governo anunciou o estado de emergência, foi aí então que a gente percebeu que teríamos que sair, até então estava muito tranquilo, muito tranquilo, todas as notícias que vêm do Brasil, notícias que tinham, não era realidade no nosso dia a dia, a gente estava muito tranquilo, a gente estava viajando, inclusive, para jogar, os jogos amistosos, e nas cidades que estavam perto do conflito, e muito tranquilo, era surpreendente a gente ver as notícias e a realidade não estava assim, e após o estado de emergência, a gente percebeu que teria que sair, nós treinamos, após o treinamento, o clube anunciou que pararia, e aí a gente começou a se planejar para sair, e dormimos, quando acordou, bomba, e saímos correndo, aí foi um desespero total, tudo não só dela, da mãe, mas assim, as pessoas, porque um bombardeio na nossa cidade começou às 5h e pouca da manhã, 5h e 13h da manhã, e às 5h e 43h nós saímos de carro, e a gente via as pessoas, em suas casas, correndo, senhoras, senhores, crianças, e a gente via expressão de tristeza, de desespero, fila no caixa eletrônico, fila no mercado, na farmácia, para abastecer, posto de gasolina, engarrafamento, então começou um caos logo de manhã, 6h da manhã, e as pessoas, todo mundo não acreditando, triste, e assim, é difícil, para nós, a gente muda, vai para outro país, volta o Brasil, é a nossa casa, mas eles têm que deixar, separar a família, têm que deixar as coisas deles, a história deles na casa deles, e talvez não conseguir voltar, então é bem aflitante, bem triste. Bom, a gente observa até esse olhar empático do Rodrigo, que se coloca justamente no lugar dos familiares diretos, porque, digamos assim, possa ser um trajeto mais simples para ele, eu sou brasileiro, uma hora eu volto, só que a minha esposa, a minha sogra, são locais, elas vão para onde, né, diante de tanta complexidade, falta do passaporte, deixar a história, né, deixar tudo. A história, né, é um negócio muito complexo, e a gente, Rodrigo, também tem conversado com muitos outros jogadores, né, a gente está falando de jogadores de excelência, né, gente que atingiu o alto nível de competitividade, que tem sucesso nas respectivas carreiras, independentemente da falta, digamos assim, de popularidade no Brasil, mas que são sucesso, né, na escolha, na tomada de decisão profissional, e esses profissionais amparando, muitas vezes, outros brasileiros que estão por lá, com menor coleta de informação, inclusive, né, a gente vê muitos jogadores relatando ajuda a vizinhos brasileiros que não são atletas profissionais e que também estão buscando, né, esse tipo de dado para se abastecer. Você também tem contribuído, Rodrigo, com outros brasileiros que, porventura, são aí da sua cidade? Como é que está o contato, Rodrigo? É, não, sem dúvida, isso é até uma coisa que a minha decisão até de mover, ou de já começar a fazer alguma coisa muito, porque os meninos que estavam no meu time, eles estão ainda em Raiketh, e a cidade até no momento está sendo bombardeada lá, e a gente recebe notícia, e aí eu ligo para eles, para eles poderem, porque eles não conseguiram sair, está o diretor do clube perto deles, que é ele quem vai tentar tirar os meninos de lá, e a gente também sabe que tem outros brasileiros que também estavam jogando em outro time na cidade, com outras pessoas, então a gente sempre tem alguém que conhece alguém, e aí a gente passa os contatos, porque eu tenho conseguido me comunicar com a embaixada, e aí, por exemplo, os meninos também estão lá e não falam russo, não falam inglês, só falam português, eu já falo inglês, falo russo, e aí a gente vai conseguindo se mobilizar, e sempre de portas abertas, porque como o diretor do clube falou, a filha dele já está na Alemanha, a esposa dele está na Alemanha, ele é ucraniano, mas ele ficou, porque tem os meninos lá para atirar, eu saí porque eu acordei com, eu estava do outro lado da cidade, na casa da minha namorada, tinha as bombas, e aí saiu eu e a mãe dela, e eu ligando para eles também, desesperadamente, para eles poderem se preparar, para poder sair, e não posso, não quero, não vou sair sem eles também, então estou aqui esperando eles, para que eles possam vir, já estamos organizando para que a gente se encontre nesse caminho, e ir para lá, se melhorar as coisas, senão a gente tem que aguentar do jeito que está, porque para eles é ainda mais difícil, porque a cidade está em ataque, e é mais difícil sair da cidade, então isso também nos deixa bem aflitos, aqui eu estou mais tranquilo, o corpo está mais tranquilo, mas o coração lá com eles, porque a gente se conhece há seis meses, e tem duas que a gente se conhece há seis meses, e tem três que chegaram duas semanas atrás, nem isso, uma semana atrás eles chegaram aqui, e o carinho é enorme com eles também, e a preocupação, e são os pais desses também, que entram em contato, e a gente conversa, então assim, nós brasileiros, não só do futebol, mas em si, de ajudar, e eu acredito, não só, acredito que o ucraniano também, as pessoas aqui, são muito gente boa, eu morei na Letônia, e vim para cá, e os ucranianos são todos do futebol, do nosso time, todos tratam muito bem, então assim, para mim é muito triste, e o sentimento assim de, um absurdo que a gente vê, porque realmente não, ver os locais que a gente jogou, nas cidades que a gente jogou, sendo, está acontecendo, sendo tomadas, enfim, é uma tristeza geral, uma aflição, uma angústia para todos nós. Rodrigo, obrigado, viu, por você conversar aqui com a Band News FM, a gente mantém contato, acompanha, claro, e vamos tentar ajudar vocês, da maneira que a gente puder, conversando com o governo brasileiro, acompanhando, porque são brasileiros que estão aí, precisam de um auxílio, de um suporte, obrigado por conversar com a gente, parabéns, acho que, pela sua iniciativa de não deixar ninguém para trás, colegas, amigos, que você fez aí na Ucrânia, e que para você não faz sentido mais deixar o país sem que seja com essas pessoas. Muito obrigado, a gente conversou aqui na Band News FM, então, com o Rodrigo Albatrosa, ele é jogador de futebol brasileiro, está na Ucrânia, e agora relatou para a gente um pouco desse percalço todo de tentar deixar o país. Obrigadão, viu, Rodrigo, se cuide, uma boa noite para você aí. Abraço.